Opa, eu sou o Alexandre Matias, começando mais uma edição do Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. Tenho um enorme prazer de receber minha querida amiga Renata Correia, diretamente do Rio de Janeiro. E aí, Renata, como é que estão as coisas por aí? Bem dentro do impossível, uma maquita de um lado, um cachorro latino do outro, um vaporeiro na frente, mas vambora. É isso. A Renata trabalha com roteiro, mas eu resolvi puxar um outro papo com ela, porque ela resolveu fazer uma brincadeira no stories dela, fez um correio elegante, me tagueou, e aí eu falei, Renata, como assim? Aí ela falou, cara, eu estava sem nada que fazer, resolvi brincar, e eu falei, cara, e é um assunto, enfim, quem acompanha o meu canal sabe que o meu interesse sobre o que está acontecendo com as pessoas nessa época de pandemia. eu falei, cara, vamos conversar sobre relacionamentos durante a quarentena e a pandemia? Nossa, eu acho que é um tema maravilhoso, porque é isso, nós somos seres humanos que temos fome de pele, fome de conversa, fome de contato, e como a gente conseguiu transformar e ter relações afetuosas e afetivas na pandemia também é um assunto que super me interessa. E aí, bom, tinha acabado de terminar um projeto e continuei como colunista do UOL, fiquei uma semana só vendo CPI, pandemia, para escrever meus textos, estava assim, cara, tipo, o meu entretenimento se tornou, as coisas que eram meio mistradas, o entretenimento, a política, a indignação, a reação à indignação, e eu estava assim, assoberbada até o topo da minha cabeça, só envolvida nesses assuntos de pandemia, de política, e eu falei, gente, eu preciso desopilar, eu preciso falar de outra coisa. E qual é a outra coisa que mobiliza todos nós, seres humanos maravilhosos que somos? As relações, o amor. E aí eu resolvi fazer nos meus stories essa brincadeira, um correio elegante, as pessoas me mandavam inbox, marcando uma rouba que elas tinham interesse, e aí eu tentava fazer essa ponte das pessoas se encontrarem, e deu bem certo, viu? Que loucura. Mas é isso, né? Porque a gente está passando por uma época, como você comentou, o ser humano precisa muito do contato, não só do contato de conversa, de ter pessoas próximas, mas o contato físico também, né? E a gente está passando por uma época de extrema carência, né? Mesmo as pessoas que estão meio que tocando foda-se para isso, né? Os negacionistas, a gente que está aglomerando e tal, está sentindo essa carência até num outro lado, né? Que tipo, ah, então tá, se é para pegar Covid, vou pegar e aí enfio o pé na jaca, né? Você sente isso também? Eu sinto isso bastante. É engraçado, né? Porque a gente brinca que a gente, bom, eu estou no espectro progressista da política, eu estou à esquerda, e eu vejo que muitos dos meus amigos, eles têm uma ideia de que, na verdade, só as pessoas de extrema direita estão sendo negacionistas, e só as pessoas de extrema direita estão saindo na rua, e só as pessoas... Gente, nada mais distante da verdade. A gente chegou num nível de desgoverno e das pessoas realmente terem um excesso de informação, um excesso de não conseguir absorver essas informações para que elas se tornem atitudes práticas no dia a dia, que muita gente está confusa mesmo, cara, assim. Ou emocionalmente não conseguiu, ou está mesmo fodida e tacou foda-se. Então, assim, tem muita gente que está atacando foda-se, indo para a rua, encontrando direto no Tinder, indo para barzinho, indo encontrar. Muita gente, a nossa geração, assim, não sei quantos anos você tem, mas Old Millennial talvez seja um bom lugar para localizar a gente no espectro, assim, geracional. Essa galera de 30 e muitos, quase 40 ali, cara, tipo, é uma galera que ou está casada já com o filho ou mora sozinha, entendeu? Sabe, tipo, e aí não tem contato, assim, não vai botar os pais em risco, não vai encontrar os pais, mas acho que tudo bem se colocar em risco o tempo inteiro, né? E realmente é uma situação muito difícil. Mas eu tenho visto também o outro lado, né? Pessoas que estão muito certinhas, sem sair, sem buscar nenhum outro relacionamento e que essas pessoas também estão sofrendo as consequências, né? De, tipo, não toque, por exemplo, e do não ter alguém com quem conversar à noite. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa muito interessante, que, assim, a gente está o dia inteiro no WhatsApp, é uma grande amiga, próxima, e ela fala assim, todo dia, 8 da noite, me bate uma bad muito grande, porque 8 da noite é a hora que as minhas amigas estão dando janta para os filhos, meus amigos estão botando o filho para dormir ou dando banho na criança, ou quem tem namorado e não tem filho, é a hora que senta para ver o negócio, comer o negócio junto, e aí morre, a rede social fica vazia, o WhatsApp fica vazio, e eu não tenho ninguém para falar, entendeu, sabe? É o meu momento de solidão, assim, sabe? E a gente não percebe isso quando a gente está na outra ponta, né? Na ponta onde tem gente dentro de casa, né? E quando a gente começou, quando a gente entrou nesse período, a gente ficou pelo menos quatro meses levando a sério, sério mesmo, né? Era aquela coisa de lavar a sacola de supermercado, de chegar e incinerar a roupa que saiu de casa, enfim, coisas que a gente está vendo que, tipo, tem um certo exagero, né? E a gente estava numa época que não tinha nem sombra do tamanho da quantidade de mortes que tem, né? E hoje em dia é meio que foda-se, mas eu queria voltar ali para o começo da quarentena, como é que você conseguiu perceber no seu entorno, pessoas que você conhece, ou até histórias que você ouviu, de como esse período de isolamento estava afetando as pessoas de uma forma mais drástica? É. Eu estou num lugar do espectro afetivo e amoroso muito curioso, né? Porque eu estava recém-casada. Então, assim, quando chegou a pandemia, literalmente, assim, eu casei em agosto de 2019. Então, passei praticamente todo o meu primeiro ano de casada isolada com o meu recém-marido. E é assim, tipo, e é isso, assim, as coisas se aceleraram muito, né? As pessoas falam, ah, porque, é isso, primeiro, a gente trabalhava pra caramba, a gente estava sempre na rua e, de repente, a gente está isolado nesse apartamento sem receber ninguém, só nós dois e a minha filha. E aí, cara, tipo, eu não sei se eu fui sortuda ou azarada, né? De ter perdido esse primeiro ano ou se, na verdade, assim, tipo, o período que era pra ser a lua de mel, né? Tipo, nossa, que as pessoas fazem viagens. Então, assim, sabe? Super leve. Se abateu um período histórico, social, político, moral, econômico pesadíssimo em cima desse primeiro ano de casamento. Então, eu acho que eu fui sortuda, porque imagina se, sei lá, como aconteceu com vários amigos meus, de, assim, casamentos que já estavam meio balançados, que acabaram, que acabaram mesmo, né? Que as pessoas não... Assim, gente, eu tenho uma pandemia mortal lá fora, eu não vou ficar levando esse relacionamento morno pro resto da minha vida e relacionamentos que acabaram. Relacionamentos que voltaram, tem amiga que separou na pandemia e voltou na pandemia. E eu percebi muito esse movimento da flexibilização dos meus amigos e amigas solteiros, que foi, no início é isso, muito isolados, sem encontrar ninguém, e aí encontrando pontos e pessoas e conseguindo estabelecer encontros de confiança e afeto com algumas pessoas pontuais. E eu achei isso, na verdade, bonito, assim, porque a gente vive num momento, num momento onde o amor, ele é muitas coisas, né? Ele é superdimensionado, ele é subdimensionado, ele nunca tá no lugar onde ele deveria estar, que é de uma construção, né? Sabe? Tipo, ninguém ama no primeiro encontro, né? E assim como se você fica durante algum tempo com uma pessoa, você aprende um relacionamento amoroso que pode não ser... Tudo tem que ser o amor da vida, né? Que não necessariamente é o amor da vida, mas uma relação legal, assim. Isso pré-pandemia era muito evidente pra mim, né? Ser 8 ou 80. Eu acho que teve um aprendizado aí das pessoas conseguirem se relacionar de maneira mais centrada, mais racional, mas às vezes até mais leve. Eu fiquei surpreendida, assim, sabe? Tipo, cara, não dá pra entender o que é esse relacionamento agora. Cara, estamos numa pandemia, cara. Eu não vou me obrigar a morar com ninguém porque estamos no meio de uma pandemia e, ao mesmo tempo, também não vou acelerar as coisas porque estamos no meio de uma pandemia. As coisas podem ser levadas de uma maneira mais leve. Esse movimento eu achei interessante. Eu percebi, assim, teve alguns casos de pessoas que eu conheço e de pessoas que eu ouvi falar que começaram a encontrar pessoas que estavam próximas ali, aquela coisa, pô, quem que tá morando perto de casa, de repente, marcar um almoço e tal. E aí, em alguns casos, isso deixou de ser só um encontro e se tornou um namoro até de uma forma mais funcional. Cara, a gente tá só se vendo. Vamos se pegar e vamos ficar. Pelo menos a gente mata essa vontade de casais que estão hoje aí fazendo planos, quando passar de estudo. É muito curioso, né? Você pensar que é um momento tão tétrico e que pode dar origem pra esse tipo de coisa. Acho que vale isso também em relação a gente que teve filho durante a pandemia, gente que engravidou durante a pandemia. Eu fico pensando muito nisso, né? E fora a questão de ter filho em casa, né? Tua filha tá com quantos anos? A minha filha tá com oito agora, a outra, que ela fez oito na pandemia, né? Tá com oito e eu cheguei a engravidar na pandemia, mas eu perdi o bebê, que foi uma experiência tétrica também, assim, tipo, a gente ficou super alegre, super feliz, a gente super queria e quando rolou o aborto espontâneo, da gente ficar, caceta, cara, tipo, a gente tem que ir fazer uns exames, cara, tipo, chegava num hospital pra fazer, sei lá, um exame pra ver se o aborto tinha sido completado no útero, entendeu? E ver que, cara, tipo, levar uma gravidez durante a pandemia é pra guerreiras, cara, porque assim, cara, tipo, você chega numa recepção de hospital desse tamanho, acho que eu ia ficar apavorada, assim, cara, lotado de grávidas, sem o ar-condicionado no talo, e eu falando, gente, nem parece que a gente tá, e assim, tipo, eu tenho um plano de saúde, entendeu? Sabe, tipo, meu plano de saúde é bom, não era, tipo, um hospital horrível, um hospital referência à maternidade aqui no Rio de Janeiro, eu falo assim, gente, se essas grávidas estão sendo tratadas assim, imagina as outras grávidas, entendeu? Sabe, tipo, e foi muito louco, que assim, não foi uma gravidez super planejada, mas eu entendi, assim, o que que tá rolando, cara, tipo, entendi, né, o que tá rolando, é muito arrogante, mas eu sinto que a pulsão de morte e a pulsão de vida andam, eros e etanatos andam muito juntos, né? Então, acho que assim, se apaixonar loucamente na pandemia, acho que rolou de maneira comum, assim, cara, muitos relatos da galera se apaixonando loucamente, se você olha, sei lá, eu que sou roteirista, a gente olha na cinematografia, se a gente olha no... se a gente olha pra história do nosso cinema, é isso, cara, tipo, a gente gosta de ver histórias de grandes amores e paixões que acontecem em guerras, que acontecem em ambientes muito inóspitos, né, porque se essa paixão floresceu ali é porque ela é realmente uma grande paixão, né? Sei lá, tem um quadro do Casa Blanca aqui em casa, a gente pode falar sobre isso. E essa ideia de produzir vida no meio da morte também dá uma... sinto que existe um mecanismo emocional, psicológico, afetivo, que é o de a gente vai sobreviver. Isso vai passar, sabe? Criar algum vínculo com esperança, né? Que é uma coisa que a gente perdeu completamente. Exatamente. Então, esses bebês, eu fico olhando assim, várias amigas minhas tiveram bebidas e eu mesma ainda falei assim, cara, primeiro eu falei assim, a gente é maluca, depois eu pensei, não, a gente não é. A gente está fazendo exatamente, fabricando uma certa esperança, assim, de que isso vai passar e de que existe uma luz ali no fim do túnel, uma perspectiva ali do outro lado, sabe? Total. Então, mas com a tua filha aí, como é que foi? Conseguiu segurar? Está indo bem? Olha, está indo muito, está indo bem, já teve momentos piores, assim, ela é, ela tem uma personalidade muito feliz, ela é, sabe, uma pessoa feliz naturalmente, assim, eu sou também, eu não sou muito de cair no deprê, olha que eu fiquei de momentos tensos, dark aqui nessa pandemia, né? Mas ela puxou isso de mim um pouco, ela é meio essa pessoa que vê o lado solar das coisas e, ainda assim, tivemos momentos de regressão, como ela querer voltar a dormir comigo, ela querer voltar a pedir, pedir que eu tirasse ela do banho, entendeu? Porque ela já faz tudo sozinha, ela é super independente. Então, ela teve esses momentos de regressão e de ficar mais coladinha, teve momento de ficar tentando racionalizar e perguntando pra mim, pô, mas você me falou que isso ia passar. Porque pra uma pessoa de sete pra oito anos, ia passar. Pra ela, um ano, quinze meses, é um negócio gigante. Pra mim, que tenho trinta e sete, não, é um ano, é ruim, é muito tempo, mas eu já tive outros trinta e sete anos na minha vida, na rua, sem precisar me isolar dessa maneira. Pra ela, é gigante. E a gente tem uma história bonita aqui, que a gente se mudou quinze dias antes da pandemia, pra esse apartamento onde a gente mora agora, e ela fez amizade com duas meninas pela janela, no apartamento da frente. E se tornaram grandes amigas dela. Então, elas começaram a conversar pela janela, a gente tinha um walkie-talkie, aí ainda tava naquele início da pandemia que a gente tinha medo de tudo. Então, eu peguei o walkie-talkie, higienizei com álcool em gel, passei um plástico bolha no walkie-talkie, desci com máscara tremendo, deixei o walkie-talkie na portaria da frente, voltei pra casa, a mãe fez a mesma coisa, ela pegou o walkie-talkie, higienizou o walkie-talkie inteiro, elas começaram a se falar pelo walkie-talkie e se falar pela janela, às vezes, às vezes pelo WhatsApp, porque a gente não queria deixá-las com o celular o tempo inteiro. E aí a gente acabou criando aqui no bairro um círculo de confiança, assim, a gente tem três crianças que se encontram e que foi dessa relação que elas estabeleceram pela janela no início da pandemia, sabe? Aham, pelo menos isso, ela tá com a convivência com outras crianças, né? Só isso já é um alívio. É, pois é, é uma convivência limitada, mas ainda assim é bem melhor do que se ela estivesse só convivendo com o adulto o tempo inteiro, que é chato, né? Eu tô em home office, meu marido tá em home office, porra, pra ela, eu fico assim, cara, não fica na tela o tempo inteiro, não fica no iPad o tempo inteiro, não fica na televisão o tempo inteiro, mas você fica. Total, total. É isso, ou eu tô em sala de roteiro, ou eu tô escrevendo, ou pesquisando, que é tudo no computador, né? Aham. E além das crianças e dos bebês, né, eu peno muito pelos adolescentes, né? Imagina você passar por uma adolescência nessa situação, né? E aí o ano demora pra passar, né? Demora pra passar, demora pra passar. Eu tenho algumas amigas com filhos adolescentes que estão dizendo que tá sendo pior do que com bebê. Um, porque eles já têm autonomia pra desobedecer no nível sair, tacar um foda-se e sair de casa. E alguns tacam um foda-se e saem de casa. Nossa. Outros porque, realmente, é um momento que a saúde mental já tá fragilizada, já tá em risco, assim, sabe? Tipo, tudo pro adolescente é muito limite. Então, alguns adolescentes que até então nunca tinham tido dado indício de nenhuma questão de saúde mental se deprimiram muito, não saíram, tiveram que receber acompanhamento psicológico. São experiências, assim, que eu acho que, cara, um adolescente preso em casa, acho que deve ser a parada mais o ó, assim. Tanto pra mãe, pro pai, pra família inteira e pra ele, né? Imagina, né? Eu fico pirando muito nessa coisa, né? Eu fico acompanhando essas dancinhas do TikTok. E tem uma galera que só dança só. Você já parou pra pensar nisso? Que, tipo, quando a gente voltar e tiver pista de dança, vai ter uma geração inteira que aprender a dançar no TikTok sozinho, se olhando no celular. Como é que vai ser essa pista de dança? São músicas de 15 segundos, vai ficar fazendo a coreografia na hora, tem que imitar a coreografia. Várias mudanças culturais estão acontecendo, assim, gigantescas, né? É que a gente só vai saber disso bem depois que isso acabar, né? Rolou um dance with myself, né? Demais. Eu danço muito aqui, mas eu danço acompanhado. Danço acompanhado do Lucas, danço acompanhado da Liz. No início, a gente fazia muito aquele videogame, gente. Ai, meu Deus. Esqueci o nome do videogame. Dance Dance Revolution ou Ui? Não, é tipo Dance Dance Revolution, só que a gente, o nosso videogame aqui é outro, mas, cara, era uma coisa que dava bastante alegria, assim, pra gente, de ficar dançando na sala sem se preocupar com quem estava olhando, sabe? E outra coisa, assim, né? Porque a gente ficou nesses primeiros quatro meses do ano passado completamente isolado, até que chegou junho, julho do ano passado. Mais ou menos por essa época, a gente começou a ver, ah, não, dá pra sair de casa, dá pra encontrar uma outra pessoa, dá pra sair de casa pra ver o céu, caminhar, fazer exercício, tomar sol, né? Aos poucos a gente foi perdendo essa paranoia que o vírus pudesse entrar pela janela, né? E, aos poucos, eu, pelo menos, comecei a colocar isso, que era uma coisa que já me incomodava de antes. A gente vive nessa sociedade com muita pressão por produtividade, pressa, né? E sempre que eu encontrava alguém pra almoçar, eram uns eventos sociais que eu sempre prezei, né? Vamos marcar um almoço e tal. Tinha aquela coisa do horário determinado, né? Então, tá, a gente se conta a tal hora, almoça, pô, tal hora eu preciso ir porque tenho outro compromisso. E eu passei a encontrar com os amigos meus, a princípio, em lugares abertos, e, aos poucos, comecei a frequentar as casas, todo o papo de distanciamento social, e sabendo que são pessoas que também estão quarentenadas, que não estão convivendo com pessoas do grupo de risco, toda essa história. E, tipo, ah, ir almoçar na casa de um amigo não era só o horário do almoço, tinha uma coisa de chegar antes, sabe? De estar ali junto do preparo do almoço, almoçar, tomar um café, continuar a conversa. Porque uma coisa que antes demorava uma hora, uma hora e meia, passava a se tornar cinco horas, assim. Então, uma coisa muito de valorizar a presença, né? Você sente isso também? Sinto bastante. É engraçado que ninguém nunca tinha relatado pra mim o que aconteceu comigo, né? Porque foi exatamente isso. Primeiro, os primeiros encontros que eu tive, eu nunca fui na casa de ninguém, mas aqui no meu apartamento ele tem uma característica que ele tem, não tem varanda, mas ele tem uma janela grande, então eu me sinto mais segura aqui que eu posso abrir tudo, entendeu? Então, recebi alguns amigos aqui em casa que também estavam isolados. No início eu me sentia muito cansada, porque eu fiquei, realmente eu fiquei isolada, não saía pra nada. E eu consegui fazer home office. Então, assim, a interação afetuosa e de conversa e de estar junto com outras pessoas do meu convívio me deixava exausta. E eu sou uma pessoa extrovertida, na verdade. Isso nunca me exauriu. O contato com outras pessoas nunca me exauriu. E aí depois eu fui percebendo isso, cara, que tinha essa exaustão mental, mas tinha o fato também de que eu não queria que as pessoas fossem embora e as pessoas também não queriam ir embora. Então, assim, sei lá, um grande casal de amigos meus que veio aqui, foi o primeiro que veio aqui, que estavam super isolados. Primeiro a gente ficou muito nervoso, sabe? De tipo, meu Deus, em que sofá senta? Como é que cumprimenta? E aí eles chegaram, sei lá, cinco da tarde e foram embora quatro da manhã, entendeu? Quando a gente ficou, caralho, são quatro da manhã. Sabe? O que que tá acontecendo, entendeu? Sabe? E não parava de falar, e não parava de... E contar coisas, e não parava de ver, mostrar. Nossa, eu vi o clipe do Emicida. Vamos ver o clipe do Emicida. De repente, nossa, ainda tenho que te mostrar o não sei o que lá, que eu comprei um papabolinha. Aí vai lá e pega o papabolinha. É como se você... É quase duas pessoas das cavernas se encontrando, falando assim, olha como eu fiz fogo. Nossa, olha só o tempero que eu descobri aqui. Nossa, eu tenho uma máquina de água com gás, sabe? Tipo, a minha máquina de água com gás virou... Que é uma coisa assim... Foda-se uma máquina de água com gás. De repente, virou uma parada, assim, da gente pra ver uma máquina de água com gás. Parecia que todo mundo tava drogado, entendeu? Máquina de água com gás. Olha essa bolha, sabe? O cara sai daqui a quatro da manhã ainda, entendeu? Sabe? Tipo, é louco mesmo. Muito louco. Não, e isso, assim, com certeza deve ter acontecido contigo algumas vezes nesse momento mais... Ah, dos primeiros momentos, mas logo depois que a gente começa a conviver com as pessoas, tem uma coisa de estar presente, né? Uma coisa que eu já fazia antes, que é tipo, eu tô encontrando com alguém, deixa o celular no bolso, né? Eu já fui desses caras que ficam conversando com a pessoa e conversando com a pessoa no WhatsApp ao mesmo tempo e pensando, nossa, que legal, consigo falar com duas pessoas ao mesmo tempo, sem perceber que isso é mega mal educado. Aos poucos fui me ligando disso, consigo colocar o celular no bolso hoje e consigo conversar. Então, quando eu tô encontrando com uma pessoa nesse período, não tem internet. Não tem internet. Eventualmente tem essa coisa, ah, deixa eu te mostrar uma coisa que eu vi. Não, tá aqui a imagem, não sei o quê. Mas não tem essa coisa, tipo, ah, apita aí o WhatsApp. Depois eu vejo o que acontece. Se for urgente, liga, né? Sim, essa coisa de ficar no celular enquanto estou na presença de outras pessoas parece ser quase... Tipo, cara, além de deseducado, parece medieval, assim, sabe? E psicopata, né? Tem uma coisa que eu fico, porra, em que mundo você tá? É, essa coisa da valorização do encontro, né? Exato. Em 2018 para 2019, eu estreei como autora principal de teatro. Eu sempre tinha escrito para TV, eu nunca tinha escrito para teatro. Não dessa maneira. Cheguei a colaborar, mas não dessa maneira. E aí, cara, tipo, era um monólogo, era uma atriz só no palco. E aí, naquele momento, assim, meio que uma epifania, assim, de, tipo, da necessidade do encontro, das coisas que acontecem e só acontecem porque existe aquele encontro, entendeu? Existe aquele encontro de público com aquela atriz, com o meu texto, aquelas pessoas estão ali para ver um fenômeno ao vivo acontecer. A repetição também era muito maravilhosa porque mesmo existindo um texto, mesmo existindo uma encenação, todos os dias eram completamente diferentes e como aquilo mudou a minha relação com a rotina e como aquilo mudou a minha relação com o estar presente, sabe? Tipo, foi um... Parece que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, porque foi quase uma preparação para o que veio depois, entendeu? Uma preparação para a rotina que se repete todos os dias, idêntica, e que todo dia, de alguma maneira, ela tem uma surpresa porque a vida é isso, né? A vida tem esse tipo de relação de aperta e afrouxa, né? Que vai se repetindo e que vai deixando a gente nesse lugar de extremo espanto. Mas você consegue perceber que as pessoas estão valorizando mais o encontro? Opa, muito? Mesmo porque, assim, cara, nós somos uns bichinhos muito... A gente gosta de uma parada errada, né? O ser humano gosta de estar do escondido, do proibido, e mesmo quando a gente toma todos os cuidados e mesmo quando a gente está consciente dos riscos, tem sempre um lugar de... É uma paradinha meio errada, né? Estar encontrando alguém, né? Tipo, o correto seria estarmos totalmente isolados, apenas com as pessoas que nós moramos, né? Mas isso não tem sido viável emocionalmente. Então, mesmo quando a gente faz de maneira consciente, minimizando os riscos, até dá uma sensação de paradinha errada que acho que todo mundo gosta, entendeu? Assim, conscientemente. Eu sinto isso um pouco nos encontros, sabe? Que as pessoas têm. E aí isso acaba fazendo ser o único, extremamente valorizado. Mesmo porque é raro, né? Agora, muito raro. Não, e tem uma coisa também que é... Não encontrei isso na sua biblioteca musical. Voltou? Voltou. Acho que foi minha síndrome que do nada estava boa aqui. Voltou, voltou. Beleza. Não, é porque essa coisa do... Ah, vou fazer só uma coisa que não é exatamente certo, mas vou encontrar com alguém nessa situação, nessas condições, e aos poucos você vai normalizando, né? E aí, sei lá, para mim, o gatilho de toda essa merda que a gente está vivendo em 2021 começa com a eleição, que era uma coisa que eu, por mim, não tinha eleição ano passado. O que aconteceu foi basicamente isso. As pessoas foram votar, viram zonas eleitorais cheias e falaram assim, cara, se eu posso vir aqui, eu posso passar o Natal com a minha família. Aqui tem muito mais gente do que estaria na casa com os meus pais, com os meus irmãos. e eu lembro que a morte da Anissete Bruno foi crucial, assim. Isso aconteceu na minha família mesmo. Minha mãe ia encontrar com as irmãs dela e os respectivos, os meus primos e tal, e eu falava, mãe, isso é aglomeração, não dá, né? Aí morre a Anissete Bruno, tanto a minha mãe quanto as duas irmãs dela falaram assim, cara, não, morreu a Anissete Bruno, vamos ficar mais na nossa. Não dá para se misturar. Isso acabou dando uma segurada, mas as festas de fim de ano foi quando os negacionistas de esquerda começaram a aparecer. Não sei, acho que eu discordo um pouco, porque eu fui votar, enfim, nunca deixaria de votar. Duas das minhas flexibilizadas foram em protestos, né? Eu fui em duas manifestações, mas eu não sinto que foi o gatilho da flexibilizada, foi a eleição, não. mesmo porque foi uma eleição que teve bastante abstenção, mas eu acho que foi um processo, entendeu? Você vai flexibilizando um pouquinho e aí você sente que não... Ah, você não pegou, aí aquilo vai sendo normalizado até que você chega no Natal e fala, mano, eu já vou na feira, já vou não sei aonde, já vou não sei aonde, já encontrei minha prima, por que eu não vou encontrar minha mãe no Natal, entendeu? Acho que foi um processo, porque esse processo tem muito a ver com a falta de perspectiva. Porque, assim, a gente via nos noticiários as pessoas tendo outros países começando a vacinação, outros países, sei lá, penso no Canadá e na Inglaterra, que é onde eu conheço mais gente, que foi uma quarentena rígida do tipo, você sequer pode visitar pessoas que estão de outras casas. Era isolamento nesse nível com multa. E aí você começou a ver as pessoas flexibilizando que elas começaram a ser vacinadas e que os índices de contaminação estavam diminuindo pra caramba. Então, assim, e aqui no Brasil, tipo, nada. Os casos aumentando pra caramba, pessoas morrendo. Acho que dificilmente a gente conhece alguém que não tem um parente que morreu. Eu perdi minha avó paterna, por exemplo. Então, assim, e a outra coisa é a gente vive numa bolha-bolha, né? Eu e você, particularmente, classe média, mais comunicação, cultura. As pessoas, mesmo as progressistas, por exemplo, tem muito contato com o pessoal do MTST, por exemplo. Eles fazem cozinhas populares para a população de rua e para as pessoas que não estão tendo segurança alimentar. A galera das cozinhas populares do MTST nunca saiu da rua. Eles não puderam não trabalhar, entendeu? Então, assim, existe uma diferença muito grande em quem nunca pode sair da rua e entre a gente aqui, essa nossa bolha. Então, eu acho que o gatilho, o gatilho não foi exatamente as eleições, cara. Acho que foi um processo, assim, cara, tipo, de gente que não pôde parar de trabalhar, gente que foi obrigada a estar na rua, gente que estava na linha de frente da Covid. Essas pessoas já estavam na rua, a gente que ficou isoladinho e não viu. Mas esse movimento já estava acontecendo, sabe? E tu acha que tem a ver com a falta de perspectiva, né? Porque não custa lembrar, apesar do Brasil já estar vacinando, a gente virou o ano sem perspectiva nenhuma de vacinação, né? É, em novembro o nosso presidente estava começando a recusar as vacinas da Pfizer. Ele recusou 11 vezes, mas ele começou a recusar em novembro. Então, assim, a gente ficou mesmo sem perspectiva. E eu acho que quando a gente fica sem perspectiva nenhuma, a gente começa a pensar em alternativas. Porque isso não é viável viver da maneira que a gente está vivendo. Então, assim, se eu posso flexibilizar um pouco e ter uma qualidade de vida um pouco melhor, eu vou fazer. Porque a perspectiva da minha vida voltar ao normal é nula. então é muito cruel. Assim, no início eu era mega crica de quarentena, pular no pé desse, pular no pé daquilo. Porque eu realmente continuei isolada há muito tempo. E aí depois eu falei assim, gente, como viver sem perspectiva? Como viver sem saber que existe um norte, que existe uma luz no fim do túnel e que naquela luz do fim do túnel pode estar o emprego novo, pode estar o último abraço na minha avó, pode estar o encontro com a minha mãe que eu amo, pode estar a reconciliação com a minha amiga que eu briguei, pode estar o amor da minha vida, pode estar tanta coisa ali atrás do fim do túnel, na luz do fim do túnel, só que não tem essa luz. E aí? Você para tudo? E você acha que tem um elemento meio kamikaze? Já que não tem perspectiva, já que todo mundo vai pegar isso, foda-se, vou lá e pode ser que eu morra, paciente. Eu acho que tem o elemento de boleta russa, tem o elemento de kamikaze e tem o elemento clássico, completamente humano, que é não vai acontecer comigo, né? E acontece, gente. Sim, sim. Acontece. O caso de acontecer e ser assintomático, a pessoa nem sabe que pegou Covid e está ali transmitindo para as pessoas. Eu fiz alguns PCRs e alguns IgGs e IgM, porque nesses momentos que eu flexibilizei, o meu ex-marido pegou, né? E minha filha tem... Eu e ele, a gente tem guarda compartilhada. E aí ele pegou e aí eu e meu marido caímos de cama. Porque ele descobriu no dia da troca, no dia que minha filha veio para cá. Então não tinha meio como, entendeu? E a gente não pegou. A gente fez dois PCRs, a gente fez IgG e IgM, não fez. Mas assim, cara, o pânico foi tão grande que o nosso sistema imunológico deu um grito, assim, cara. A gente ficou com febre, a gente ficou de cama, assim. E aí a gente não pegou, a gente não teve. Aí tiveram duas situações mais que a gente fez PCR. Uma que a gente foi dividir casa de Réveillon com o casal, meu primo e a esposa dele. Aí fizemos PCR para ir, para lá, e etc, etc. Também negativo. E uma que a gente... Que foi na manifestação. Que a gente, depois da manifestação, a gente fez duas semanas depois no GG e IgM para saber se estava tudo ok, se a gente estava... Mas a gente ficou 14 dias depois da manifestação, isolado em casa, sem sair, sem encontrar ninguém, sem botar o nariz no elevador para dar o tempo dessa janela. Entendeu? É isso, mas eu acho que quem tem condição financeira ou quando saúde, cara, podendo, faz o exame, sabe? Faz um GG e IgM, vai entendendo esses movimentos, como você pode se mover, sabe? Sem botar as outras pessoas em risco. Acho que é uma questão de responsabilidade com o outro, sabe? Sim, sim. E voltando aí para a questão dos relacionamentos. A gente já estava nesse lugar dos relacionamentos líquidos, não é? Ninguém... Não necessariamente namora ninguém, todo mundo meio que... Aplicativos e conversas paralelas e tal. E entra a pandemia, o primeiro momento se isola e logo depois as pessoas começam a... Ver brechas e começam a se encontrar. Você acha que a pandemia e a quarentena aceleraram ainda mais essa nossa forma como a gente lida com os relacionamentos? Você acha que a tendência é eles se tornarem ainda mais líquidos, essa coisa do relacionamento mais tradicional? Não propriamente morrer, mas virar uma categoria específica e não a principal regra? Nossa, é uma pergunta muito difícil, porque, na verdade, a gente vem de um processo... Curiosamente, eu li dois livros a respeito recentemente. a gente vem de um processo de mudança cultural, que a gente sempre pensa em mudança cultural marco da década de 60, pílula anticoncepcional, piriri pororó, mas, na verdade, a gente vem de uma mudança bem mais lenta, gradual, a respeito de como a gente se relaciona, pelo menos desde o fim do século XVIII. A gente tem uma mudança... E essa mudança radical que está acontecendo agora, acho que a gente está no auge dessa mudança agora, que é, até o final do século XVIII, você ser considerado um homem forte, íntegro, mágico, com firmeza de caráter, significava que você tinha uma capacidade de comprometimento e uma capacidade de se apaixonar e de se perder de paixão. A gente pega os livros do século XVIII, o Tolstói, a gente pega o Dostoiévski, a gente pega o Stendhal, os grandes heróis românticos são homens, não são mulheres, são homens que adoecem de amor. E, na outra ponta, quem tinha contenção emocional e quem estabelecia o afastamento emocional do homem era a mulher. Isso a gente está falando em relacionamentos heterossexuais. Então, o homem que caía de amor, ele tinha firmeza moral, a mulher que caía de amor, ela caía em desgraça, porque ela tinha que ter o distanciamento e dizer sim ou não para aquele que caía de amores por ela. E isso foi mudando gradualmente, principalmente, mudanças culturais, principalmente proporcionadas pelo feminismo, tentativas de igualdade de gênero. Então, a gente tem o quê? As mulheres nos mesmos ambientes que os homens, nas classes mais altas, competindo em pé de igualdade em escolaridade, renda, carreira. E essas mulheres, o que acontece? Os homens começam a usar a distância, para mim, essa é a maior diferença do século XVIII para cá. Os homens começam a usar o distanciamento emocional das mulheres do século XVIII como firmeza moral e distanciamento. O controle masculino agora é, se uma mulher te deseja, e ela pode verbalizar o que ela te deseja, ela já não é mais tão interessante. Então, eu uso o meu distanciamento emocional para me afastar dela. E aí, a gente chegou a uma terceira etapa desse processo. Como a gente tem, óbvio, uma oferta de relacionamentos casuais, sexuais, que não necessariamente dão em compromisso, o que as mulheres fizeram? Cara, eu também vou me distanciar emocionalmente. Então, tem uma pesquisa que depois eu posso até te dizer o livro que eu não estou me lembrando agora. Ah, lembrei. A Rosa Mais Vermelha Desabrocha de uma padriminista sueca chamada Liv Strumpets. E ela fala, existem pesquisas que mostram que as pessoas estão se apaixonando cada vez menos. Então, assim, por alguns motivos. Um é esse, porque, assim, os homens usaram o distanciamento emocional como controle. Existiu uma mudança cultural das mulheres a respeito do feminismo. Então, as mulheres não vão correr atrás. Então, elas se afastam emocionalmente e ninguém se apaixona. Tipo, é brincadeira do sério. Tipo, todo mundo sério e ninguém se apaixona. E a outra coisa relativamente importante tem aquele filósofo do... É coreano ele, gente? Da teoria do cansaço. Sociedade do cansaço. Eu sempre esqueço o nome dele. Deixa eu ver aqui. Eu sei quem é. É... Espera aí que eu vou lembrar aqui. Quer dizer, o Google vai lembrar pra mim. O Google vai lembrar pra mim. Jung Shuham. E que ele fala em algumas publicações dele, algumas teorias dele que falam sobre a nossa sociedade, que é uma sociedade especificamente narcísica, a gente acaba operando em duas... Em duas chaves. Uma, em vez do outro ser o mais interessante, porque eu se apaixonar, o falling in love, o cair de amores, é você querer... É você ver um mistério no outro e querer saber o que é aquele outro, o que é aquele mistério. Sim. Hoje em dia, a gente vive numa era narcísica onde a gente vive na era do autoconhecimento, né? Então, assim, preciso me autoconhecer. Eu preciso saber tudo sobre mim. Então, você, narcisicamente, você se apaixona por você, né? Você se decepciona com você. Nossa, como eu sou preguiçoso, não consigo fazer exercício. Você se apaixona por você. Nossa, como essa selfie tá maravilhosa. E esse processo de cair de amores e decepção, quebrar a cara, se torna um processo egóico. Não é um processo ruim, mas isso... Se você fica só nele, você perde um pouco a capacidade de se apaixonar pelo outro. E a outra coisa é os algoritmos das redes sociais, que é onde a nossa sociedade pós-industrial vive, neoliberal vive, principalmente nas classes mais altas, nos lugares urbanizados, ele vai colocando você na bolha de pessoas que se parecem cada vez mais com você. Só que a gente não se parece com... A gente não se apaixona pelo que parece com a gente. A gente se apaixona pelo que a gente não entende do outro. A gente se apaixona pelo mistério. A gente se apaixona pela falha. A gente se apaixona pelo que a gente jamais vai ter. Só que cada vez menos a gente encontra essas pessoas. Cada vez menos a gente sabe sobre essas pessoas. Onde elas estão? O que elas vivem? O que elas comem? Entendeu? Sabe? Total. Então, assim, o processo de desapaixonamento da nossa sociedade ele está a todo vapor. A terceira coisa aí já é numa perspectiva mais quase marxista. Se a gente vive nessa era do capitalismo extremamente da funcionalidade e da produtividade. se apaixonar serve para alguma coisa. Inclusive, você fica menos produtivo. Você fica obcecado com outra pessoa. Nos primeiros meses de relacionamento você quer ficar trancado num quarto e jogar a chave fora porque você só quer transar e olhar para a cara daquela pessoa maravilhosa. Então, você tira você do lugar de produtividade. O se apaixonar é uma bolha de espaço-tempo. Os hindus falam quando você faz o on lá da yoga que você rompe com o passado você rompe com o futuro e você está num presente radical. Você estando num presente radical você não tem necessidades ou desnecessidades de consumo de agradar o outro. Você não tem essas necessidades. Então, assim, é ruim no capitalismo que as pessoas se apaixonam. Então, assim, como a gente vive no narcisismo na dificuldade de ouvir o outro e da dificuldade de encontrar a alteridade e num capitalismo extremamente avançado se apaixonar está cada vez mais raro. Mas tem outra coisa que juntam dois elementos disso que você falou que é o fato de, beleza, a gente está cada vez mais consciente de si mesmo e sabendo o que a gente quer da vida e não só em relação a outras pessoas. Não, eu quero me formar, eu quero ter uma casa, eu quero morar no exterior, enfim. Eu quero uma pessoa assim, 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 assim assada. Eu quero uma pessoa que goste das mesmas coisas que eu, que torce para o mesmo time que eu, que goste de viajar, que goste... Enfim. E, ao mesmo tempo, essa coisa da produtividade do ultracapitalismo coloca essas pessoas mais fáceis de se encontrar, que é essa questão da bolha. E, assim, eu nunca usei aplicativo de relacionamento, mas eu percebo muito isso como os aplicativos de relacionamento acabam funcionando como um shopping. você vai lá, então tá, eu vou escolher qual que é a roupa da vez. Você nunca vai encontrar uma... Claro, né? Eu estou generalizando. Existe a possibilidade de você encontrar a pessoa da sua vida numa situação dessas, mas, no geral, você só está pensando em algo para se fazer. Não é uma coisa plena, né? Minha mãe, por exemplo, ela é casada com meu padrasto há 15 anos agora. agora, eles se conheceram no par perfeito. E eles são pessoas que nasceram nos anos 50, tanto minha mãe quanto meu padrasto. Existe um... É que, para eles, e eles são super diferentes, super diferentes. A minha mãe é uma... Bebeu na mamadeira do esquerdismo comunismo dos anos 60, assistente social de esquerda. Uma das... Foi uma das primeiras filiadas do PDT, sabe? O meu padrasto é um economista de escola liberal, Facebook, sabe? Tipo... Ele é até mais progressista hoje que a família comunista contaminou ele. Mas o que acontece é que o comportamento deles a respeito do amor e da paixão era diferente. Então, eles usaram essa ferramenta não para encontrar o igual. Eles usaram essa ferramenta para encontrar um outro. Que não é o que a gente faz. Que não é o que a gente faz e nem as pessoas mais novas que a gente fazem, entendeu? Acho que a nossa geração é o limite desse lugar do... Acho que nós, por exemplo, a gente está no limite. A gente está no limítrofe desse lugar, entendeu? De encontrar o outro ou encontrar o semelhante. Eles não. Eles pegam uma ferramenta que hoje só serve para você encontrar iguais e encontram o outro mesmo, completamente diferente. Essa ideia do cardápio, é lógico, a gente pode estar falando que a gente é velho, a gente é chato, é muito legal encontrar pessoas para o aplicativo, é maravilhoso. Você pode... Na teoria, você poderia até encontrar pessoas mais distantes de você em diversos aspectos e espectros. Mas não é isso que acontece, né? A gente está sempre procurando um cara que é isso, tem o mesmo time de futebol ou tem o mesmo espectro político e não fume e seja saudável e goste de trilha, sabe? Sei lá, eu amo fazer ioga, amo o ar livre, adoro trilha. Meu marido odeia, meu marido gosta de ver filme da Marvel e se enfiar num cinema meia-noite para ver uma estreia de um filme de bonequinho que eu odeio, entendeu? Sabe? Tipo... Assim, cara, e eu amo isso nele. Zoou pra cacete, entendeu? Sabe? Você vai perder a oportunidade de zoar a pessoa que você ama. porque... Total. E tem outra coisa também que é essa quarta onda do feminismo, esses últimos... Essa última década, o Me Too, o Chega de Fio Fio, que põe as mulheres nesse lugar de mais... Mais ativas e elas podem escolher e, ao mesmo tempo, isso acontece também com os homens, não com todos, infelizmente, mas os homens vão ficando mais cautelosos, né? E muitas amigas minhas reclamam disso. Porra, os caras não chegam mais, os caras... Eu tenho que fazer o primeiro movimento, eu tenho que chegar primeiro. E, na pandemia, parece que isso se agravou. Eu não coloco isso na conta do feminismo, eu coloco isso na conta dessa mudança do distanciamento emocional. O homem é a pessoa a ser cortejada agora. Não é mais a mulher, é o homem a pessoa a ser cortejada. Mesmo porque, assim, existem alguns movimentos, existem movimentos, sei lá, se a gente pensar nos incels e nos masculinistas e como eles veem as mulheres, ou mesmo movimentos mais light, assim, de resgate da masculinidade. Hoje, a gente tem uma fragmentação da masculinidade, né? Graças a Deus que essa masculinidade se fragmenta e não se torna mais, sei lá, o cowboy calado e um homem perturbado, né? Tipo, não é um... E o provedor inquebrável não é a única masculinidade possível. Então, assim, eu vejo esse movimento de maneira... Tem o ângulo positivo e tem o ângulo negativo. O ângulo positivo é... Os homens aprenderem a passividade é muito bom também, né? Eles não... Eu acho que vocês precisam aprender ainda a serem desejados. É uma coisa que é muito desconfortável para vocês. Sim. A mulher manifestar esse desejo e vocês corresponderem a esse desejo com uma pessoa a ser cortejada também. E tem o lado positivo que é... Gente, é muito legal ser cortejado. Aprendam mesmo, entendeu? É legal ser desejado, é legal ser amado, é legal ser olhado como um objeto de admiração, entendeu? Sabe? É chato quando é só isso que você pode ser, que é o que acontece com as mulheres no geral. A passividade, você tem que esperar lá o cara gostar de você para você fazer alguma coisa. Mas o que eu acho da quarta onda do feminismo e com o Me Too e com as mulheres sendo mais vocais a respeito de assédio é que, na verdade, os caras perceberam que muitas das coisas que eles faziam não era paquera. Não era cortejo, era... Eu tive uma conversa, cara, eu fui numa consulta média, tive uma conversa com o Uber, eu preciso contar essa conversa, gente, que eu fiquei tão chocada e com pena e querendo abraçar ele ao mesmo tempo, mas não pode abraçar o cara porque a gente está na pandemia, enfim. Mas era um senhor ali dos seus quase 60 anos e ele recebeu uma ligação da esposa dele pedindo para ele ir para casa depois daquela corrida que ela acendeu uma vela na loja que eles têm, uma lojinha de salão de cabeleireiro ou de coisa para cabelo, nem lembro mais. E pegou fogo em parte da loja, ele estava desesperado querendo voltar para casa e aí ele começa a ficar mais leve que viu que ela não se machucou e que o prejuízo não foi muito grande e aí ele começa a falar para mim assim, ah, vou ter que botar meu cartão de crédito para trabalhar, na próxima encarnação eu quero vir mulher. Aí quando ele falou isso eu fiquei puta já, eu falei assim, porra, quer ver mulher? Você acha maneiro ser mulher, entendeu? Você tem que usar o seu cartão de crédito porque a renda dela não é suficiente, ela ganha menos que você. É maneiro ser assediado na rua, é maneiro você ter o risco de estupro e comecei, né? Aí ele ficou quieto, né? Ficou quieto, eu falei assim, nossa, esse homem vai ficar puto comigo. E na verdade não, ele ficou tenso. Absorvendo. Absorvendo e depois ele falou, mas e quando acontece com os homens? Aí eu falei, acontece o quê? Aí ele começou a contar como ele tinha sido abusado aos sete anos de idade, o cara do Uber. E aí eu fiquei assim, cara, com o coração muito apertado, muito apertado, comecei a conversar com ele, enfim, que ele falou assim, que ele me ouvindo, ele entendeu que o que tinha acontecido com ele era abuso, porque quando aconteceu com ele com sete anos, o que o pai dele falou pra ele é, da próxima vez, em vez de você fugir chorando, você esfrega a cara naquela buceta. E eu falei assim, cara, você tinha sete anos, foi errado o que fizeram com você, foi fundamentalmente errado. E um tipo de masculinidade que quiseram que você performasse, falou que aquilo não, que você tinha que, com sete anos, você tinha que aguentar aquilo, ou gostar daquilo, sabe? Tipo, eu fico pensando, cara, o quão nociva, os homens nem percebem, às vezes, o quão nociva é essa masculinidade pra eles próprios, sabe? Imagina você, em vez de dar nota pra uma mulher e falar que ela é uma gostosa, ou fazer uma piada de baixo calão, você olhar pra ela como aquele outro que a gente falou aqui anteriormente na outra pergunta, e realmente estar interessado em quem aquela pessoa é. Isso já diminui 99% a chance de você ser um assediador, entendeu? Total, total. E tem a coisa também dos homens estarem, aos poucos, entrando em contato com a própria sensibilidade, que também é uma questão, né? Tipo, ah, não, eu vou demonstrar meus sentimentos, eu vou falar o que eu realmente tô sentindo, não tô nem falando de chorar em público, Claro que tá dentro desse... Mas de você poder falar como você se sente num determinado relacionamento, não, não gosto disso, não vou falar porque, né? E aí, aos poucos, os homens estão aprendendo que eles podem, não, eu vou falar isso mesmo, eu vou mostrar que eu tô fragilizado, eu vou mostrar que eu tô passando por uma situação complicada. Você acha que isso tá acontecendo também? Eu acho que isso tá acontecendo, eu gosto que esteja acontecendo a ideia de verbalizar os próprios sentimentos, a ideia de verbalizar os seus incômodos, mas a gente sempre tem que lembrar que, vivendo numa sociedade patriarcal, vocês sempre puderam verbalizar incômodos, sabe? Vocês sempre puderam verbalizar o que vocês queriam das relações, o que é pior, né? O que é adequado pra uma mulher ou não fazer dentro de uma relação. Então, essa verbalização masculina, ela sempre foi muito sobre definir o outro, definir o que a gente é, né? Nas relações heterossexuais, o que as mulheres são. Ah, você não pode sair de saia curta, você não pode falar com tal pessoa, você não pode beber ou você não pode me tratar dessa maneira. Eu acho que o aprendizado masculino precisava ser de mais escuta dessas mulheres com que eles se relacionam e o aprendizado de verbalização é de se investigar mesmo, sabe? Se olhar e falar assim, putz, isso aqui que eu tô sentindo, que porra é essa que eu tô sentindo, sabe? Pra quando você chegar ao ponto de devolver essa questão íntima pra mulher que você confia, pra mulher que você tá se relacionando, não ser algo sobre ela, mas ser sobre você mesmo. Total. Até assumir que se apaixonou, né? Você tava falando dessa coisa do escritor do século XVIII, que era o homem que se apaixonava. Hoje em dia é muito complexo pro cara assumir que tá apaixonado, né? Ah, não. Bater muito pro cara ir lá e falar, ah, beleza, eu vou verbalizar. E às vezes até o cara se apaixona, sabe que tá apaixonado, mas não vou falar porque senão vai degringolar tudo, ela vai entender errado. Mas o que... A paixão é absoluta. O que que tem pra entender errado numa paixão, né? Eu fico pensando nisso. Mas eu acho que tem muito mais a ver com essa ideia da nossa sociedade de produtividade, que é assim, se você se apaixona, qual o caminho que essa paixão tem que seguir, entendeu? Existe um caminho correto pra essa paixão seguir? É assumir um namoro? O que que é quando você se apaixona? O que que acontece? Ah, então agora vocês têm que morar juntos? Ah, agora vocês têm que planejar filhos? planejar viagens juntos e conhecer as famílias? A gente tem... A gente assume pouco risco. Porque assim, cara, você pode se apaixonar loucamente... Assim, quem nunca se apaixonou loucamente e durou três meses e nunca mais olhou pra cara da pessoa, entendeu? Pode, assim, assumir o risco que pode dar errado, assumir o risco de se apaixonar, não quer dizer que aquela pessoa é o amor da sua vida, assumir o risco de se apaixonar e aquela pessoa... você sequer gostar daquela pessoa daqui a algum tempo, entendeu? Assumir o risco de errar, de ter um mau julgamento a respeito dos relacionamentos é muito importante. É importante pra nossa evolução individual, mas é importante pra nossa evolução como sociedade também, sabe? Tipo, cara, ok eu me apaixonar por você e dá errado. Se apaixonar agora não quer dizer que é pra sempre. E aí a gente ainda tem essa fantasia romântica, né? Ai, eu tô apaixonada. Cara, fala logo, eu falo tudo, gente. Eu falei pro meu marido que eu tava apaixonada por ele no segundo encontro, mas foi na praia, ele tava com água no ouvido e ele não ouviu o que que vieram. Porque eu me senti muito louca, entendeu? Sabe? Mas foi muito, saiu muito naturalmente, assim, sabe? Eu falei, caralho. Aí só que quando ele virou assim e falou, o quê? E fez assim, eu falei, uff, muita sorte. E pensando em como é que isso vai acabar, tá certo que a gente não tem nem ideia de como isso vai acabar, mas eu queria que você falasse um pouco de como você acha que vão ficar as nossas relações pós-pandemia. Eu posso falar o que eu acho e posso falar a minha utopia. Manda. Eu acho que a gente ainda vai patinar muito na ideia de frouxidão de laços afetivos, não posso me envolver. É engraçado, né? Porque a gente entra em compromissos horrendos com contratantes PJ, frila, e não se compromete com as pessoas que ficam peladas na nossa frente. que é meio surreal. Estar pelado na frente de alguém já existe alguma equidade nisso, né? Existe uma fragilidade que está se mostrando ali em algum lugar. Ficar ofegando, ter um orgasmo, ou sair correndo para fazer xixi depois de... Cara, tipo, você pode não conhecer muito a pessoa, mas vocês estão compartilhando momentos que são muito íntimos. Aquilo já é... Você já se comprometeu em algum nível se você chegou nesse lugar. Então, assim, cara... A paixão e o compromisso também estão nesse mesmo lugar. Não são a mesma coisa, mas é isso, né? O compromisso pode ser uma coisa que você está querendo ali naquele momento e passe... Não era exatamente isso. E se comprometer até com o que você sente, né? Sabe? Tipo, você... Ai, eu só vou assumir isso aqui se a pessoa estiver tão apaixonada quanto eu. Gente, se eu estiver super apaixonada, a pessoa mais ou menos apaixonada, eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito disso. Eu vou continuar super apaixonada. Eu tenho que... Vou agir de acordo com o que eu estou sentindo, com essa paixão aí. Da mesma forma que a pessoa que está mais ou menos apaixonada, ela não tem como emular estar super apaixonada ou nada. Ela está ali. Está, está, está. Então, assim, às vezes assumir essas assimetrias também é importante. Mas eu acho que a gente vai... A gente ainda vai patinar muito nessa coisa. Ai, não vou me comprometer. Ai, essa pandemia acabou agora. Eu quero beijar muitas bocas antes de alguma coisa acontecer, entendeu? Sabe? A gente fica racionalizando. Então, eu acho que a gente tem um momento de patinar nisso. Não acho que esse nosso momento de não comprometimento, de medo, de relações líquidas, ele vai acabar. Mas a minha utopia era que, acabando essa pandemia e estando... E a gente tendo ficado pelo menos dois anos face a face com a morte e sabendo que a vida é curta, sabendo, tendo essa consciência de que a vida é curta, a gente fica menos cagão, a gente fica menos medroso, a gente... Minha utopia é que a gente fique mais esperto emocionalmente e se comprometa com isso que a gente sente. E se jogue mais, entendeu? Fale mais, verbalize mais, tenha menos medinho. Porque acho que esse... Cara, gente, a gente não tem tempo para isso. Total, total, total. Eu vi uma palestra de uma escritora norte-americana chamada Priya Parker, que ela escreveu um livro chamado The Art of Gathering. Ela participou do Salve by Salve esse ano e perguntaram na palestra como ela achava que ia ser o pós. E toda a fala dela era sobre a necessidade das pessoas se encontrarem, não necessariamente no sentido amoroso, romântico, mas no sentido de estar presente com outras pessoas. E ela fala assim, isso já está acontecendo, a coisa de você valorizar a presença, isso que a gente estava conversando antes, mas ela acha que vai ter um momento catártico, vai para uma festa, então vou lá, encher a cara, pegar geral, quero todo o extremo que eu não pude ter enquanto eu estava isolado, mas ela fala também que vai ser um momento em que é aí que o luto vai bater, porque é aí que a gente vai se ligar que as pessoas que morreram não estão aí. É, eu acho que vai ter esse momento, sim. Eu acho que vai ter esse momento. Cara, as pessoas que morreram não estão aí e as pessoas que a gente era antes da pandemia, a gente não existe. A Renata de 2019 que casou com o Lucas não existe mais, entendeu? O Alexandre de março de 2020 não existe mais. A gente passou por um processo muito violento, a gente está passando por um processo muito violento. E a gente vai carregar ainda as marcas desse processo. E carregando as marcas desse processo, como a gente vai se relacionar? Acho que é uma pergunta excelente e eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer. Tem uma coisa também que eu estou conversando com amigos e amigas, tem essa coisa de tipo, putz, eu estou me relacionando com duas pessoas, mas é aquela coisa, tem que, eu falo para o outro que eu estou ficando com mais outro cara, então tem que ter 14 dias de distância para não ter essa coisa sanitária, não sei o quê. E aí, conversando desse tipo de conversa, eu comecei a brincar que tipo, ah, então será que vai ser uma coisa meio tipo pós-guerra, de tipo, a gente não vai falar do que aconteceu durante a pandemia, sabe? O que aconteceu na pandemia fica na pandemia. Fica na pandemia. Acho que não, sabe por quê? Porque acho que na guerra você tinha, e um pouco diferente daqui, a ideia de um inimigo comum, os inimigos agora estão fragmentados, se a gente pensar na ideia de bolha, para o meu vizinho bolsonarista o inimigo é muito diferente do que é para mim. a gente, existe uma morte que paira sobre a gente, mas não existe a ideia real de que a gente pode matar uma pessoa, né? Acho que isso na guerra pode ser. E eu acho que assim, muitas das coisas, eu sou otimista nesse sentido, que muitas coisas do que a gente aprendeu agora sobre nós mesmos e sobre a maneira de se relacionar, a gente pode levar para esse momento pós-pandêmico. Principalmente, esse cuidado, você fala assim, ah, essa ideia de, ah, eu tenho que falar para o outro, porque isso forçou uma ideia de cuidado e de honestidade, né? Eu não posso simplesmente deixar uma pessoa que eu estou me relacionando no escuro que eu realmente encontrei com outra pessoa. Eu me abria um risco e eu vou abrir esse risco, vou abrindo as portas desse risco, então, sabe? Eu acho que se a gente levar um pouco dessa honestidade, um pouco desse cuidado com o outro, já vai ser um ganho. E indo para o outro lado, falando de criação mesmo, como você acha que isso influencia ou já está influenciando a criação artística? As próximas histórias vão ser abaladas por esse momento? Que é uma coisa que eu estava comentando, que até o final do ano passado a gente não tinha visto ainda a pandemia entrar na ficção. A ficção ainda estava ali, a maioria das coisas que foram lançadas durante 2020 foram feitas antes e as pessoas estavam caminhando na rua, se encontrando, sem máscara e tal, e aos poucos a gente já está vendo, tem séries que já estão falando disso, a novela já falou disso, tem filmes sobre isso. Mas, mais além do que simplesmente o momento pandemia, tem todo o momento pós-pandemia, o trauma que a gente está passando. Você acha que isso vai se repercutir na ficção? Não, já está repercutindo e vai continuar repercutindo na medida que períodos históricos e grandes mudanças sociais repercutem na criação artística. Então, a quantidade de filmes de guerra, se a gente voltar para a guerra que a gente tem, ou, inclusive, eu acho que o autor brasileiro, o dramaturgo, o roteirista, o diretor, fala um pouco de ditadura, por exemplo, se a ditadura tivesse acontecido nos Estados Unidos ou na Europa, a quantidade de filmes que a gente teria sobre, ou de diversos ângulos, acho que a gente fala muito pouco desse período que a gente viveu, mas eu acho que como foi uma coisa que se abateu de forma geral para todo mundo, eu acho que sim, vai ter impacto e a gente vai ver ainda durante muito tempo os ângulos diferentes do que aconteceu nessa pandemia com a gente na ficção. Você já está fazendo algo do tipo? Rapaz! Eu tenho um conto publicado pela editora Gosto Duvidoso numa antologia que é uma ficção especulativa do que aconteceria 50 anos depois, então já produzi alguma coisa sobre pandemia, e eu escrevi uma antologia de contos agora que está submetida a uma editora que o pano de fundo é exatamente relacionamento na pandemia, como as pessoas estavam se relacionando na pandemia. então em breve quem sabe. O da editora Gosto Duvidoso vocês já podem ir na editora comprar? É uma antologia bem interessante. Vou botar o link na descrição do vídeo aqui, fica facilmente. É uma antologia que fala de erotismo especificamente, então a ideia de ir 50 anos para frente nessa especulação que eu fiz, a gente vive numa sociedade muito asséptica, onde a gente precisa escolher os parceiros com muita antecedência, então é uma distopia, escrevi uma distopia daqui a 50 anos do que teoricamente aconteceria com a gente. E esse outro livro não, ele é... Não, esse outro livro não é de ficção científica, não, não é de especulação, ele é mais realista. É logo depois da pandemia ou durante a pandemia também? Durante e logo depois. Legal. Esperar aí quando vai sair esse livro, quando sair, avise, que eu também aviso aqui para o público do canal. E, pô, Renata, valeu, Zasco, pelo papo, foi ótimo, e vamos falando. Obrigada pelo convite, não sei se seus espectadores sabem, mas você foi citado, né, no meu correio elegante, espero que dê tudo certo, boa sorte na sua jornada afetiva e amorosa. Valeu, para a gente, vamos falando, beijão, fica bem, até já. Desculpa. Obrigada. Obrigado.